Estou no meu jardim Tranquei a porta Abri meu coração Reguei Minhas raízes Com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Dê com o brilho Do primeiro amor Não quero que em mim se perca O desejo de te adorar Vem o Senhor e me resgata Todos os dias Só pra te adorar Quero o ser Seu bom perfume Primeira essência Teu jardim particular Estou no meu jardim Tranquei a porta Abri meu coração Reguei Minhas raízes Com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Perca o brilho Perca o brilho Do primeiro amor Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar Quero ser Seu bom perfume Primeira essência, Seu jardim particular Te adorar Te adorar Te adorar Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Te adorar Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar Quero ser Seu bom perfume Primeira essência, Teu jardim particular Que cuidar Ah Ah Tchau 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 Tchau, tchau.